O Brasil hoje é um exemplo. O KC-390 é um exemplo de aeronave que vai servir para as Forças Armadas e vai servir para o Brasil mostrar lá fora também a sua capacidade. Temos ali o desenvolvimento de uma tecnologia de ponta. O Brasil está entre os países mais desenvolvidos e a prova é de que estamos também trabalhando a economia quando se tenta reequipar e quando se tenta fazer coisas novas. O Brasil agora está, podemos dizer, partindo para o comércio. O Brasil vai ter condições de estar concorrendo com as maiores empresas do mundo. O Brasil é hoje a sexta economia do mundo. Não será sexta potência se não tiver dois fatores. O primeiro deles, índices sociais que já melhoraram, mas índices sociais adequados. Em segundo lugar, forças armadas adequadas ao tamanho continental do Brasil. Força aérea, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil. Tem que estar bem equipados para que nós possamos defender nossas fronteiras contra aleivosias, contra o crime e contra a eventualidade de um eventual ataque internacional. A própria presidenta Dilma tem dito que investir na defesa é investir em tecnologia, em transferência de tecnologia, é investir em inovação, é investir em educação, é investir na geração de empregos, é investir na soberania de um país. E saber que isso faz parte desse crescimento, desse novo momento do país, faz com que a gente no Congresso Nacional defenda cada vez mais os projetos estratégicos na área da defesa e brigue com todas as forças necessárias para garantir recursos para ele.